Oi, pessoal! Aqui é o Giovanni, plantainista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 29 da prova da Unicamp de 2018, primeira fase da prova Q. Nesse exercício, dizendo que A e B são números reais não nulos, diz que Z, sendo A mais BI, é uma raiz dessa equação quadrática, X² mais BX mais A, e aí pergunta para a gente qual é o módulo desse número, das alternativas, todas elas indicam o módulo de Z. Então, o que a gente pode fazer? Usar as relações Girard, que é o nosso someproduto clássico aqui. Só lembrando que, se eu sei que Z é uma raiz e B não é zero, ou seja, esse número é necessariamente imaginário, pode não ser imaginário puro, mas é imaginário. Então, quer dizer que o seu conjugado, o Z barra, ou seja, A menos BI, também é uma raiz. Lembra que raízes imaginárias sempre vêm em par, a raiz, a própria raiz e o seu conjugado. Então, se a gente sabe o formato, o esboço das duas raízes, a gente pode usar a someproduto delas. Lembra que a soma das duas raízes, Z mais Z barra, que são as nossas duas raízes, vai ser menos B sobre A, sendo que esse A e B, tecnicamente, são esses coeficientes, o segundo e o primeiro. Então, no caso, vai ser menos B sobre 1, ou seja, menos B. No caso do produto, o produto das duas raízes, vai ser C sobre A, no caso, é o termo independente sobre o coeficiente dominante, ou seja, A sobre 1, que é o próprio A. Agora, substituindo o Z e o Z barra, no formato de A e B, a gente tem A mais BI mais A menos BI, perceba que o BI se cancela, então, A mais A, que é o 2A, vai ser menos B, da relação que a gente encontrou, da soma. E pelo produto, perceba que quando a gente faz essa distributiva, é um produto notável, A ao quadrado menos B quadrado e quadrado. Lembra que I quadrado é menos 1. Então, se eu tenho B quadrado e I quadrado, como era menos B quadrado e quadrado, vai virar mais B quadrado, porque I quadrado é menos 1. Então, a gente tem que A quadrado mais B quadrado é A. Agora, a gente tem um sisteminha, que a gente pode, por exemplo, fazer, é isolar o B, o B vai ser menos 2A, e substituir aqui. Então, fica A quadrado mais menos 2A ao quadrado, não esquece do parênteses, igual a A. Vira uma equaçãozinha quadrática. Então, quando eu coloco o A em evidência, perceba que aqui vai ficar 5A quadrado. Se eu colocar o A em evidência, A vezes 5A menos 1. Então, eu tenho um produto dando igual a 0, quer dizer que ou o primeiro termo multiplicado, o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. O A ser igual a 0 já não pode, porque ele afirmou no enunciado que A e B são não nulos, então eu já descarto. Portanto, essa próxima equação tem que valer. A igual a 1 quinto. Mas se A é 1 quinto e B é menos 2A, então a gente já sabe o B. Mas, tecnicamente, se você lembrar aqui que o módulo de um complexo é essa raiz, que é o Pitágoras, entre a parte real e a parte imaginária desse número, então, raiz de A quadrado mais B quadrado, é só puxar no seu sisteminha, em vez de ter que usar essas raízes mais estranhas aqui, é só lembrar que A quadrado mais B quadrado você já escreveu aqui, você já mostrou que é igual a A. Se é igual a A, então você pode substituir. Então, já sai direto raiz de 1 quinto, 1 sobre raiz de 5. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!